Pelo menos uma pessoa morreu após uma colisão entre dois cargueiros perto da costa da Alemanha nesta terça-feira. A colisão entre os dois cargueiros no Mar Norte deixou uma pessoa morta e ainda desaparecidos entre os tripulantes do navio. O acidente aconteceu por volta das 5 horas locais, meia-noite no horário de Brasília, a 22 quilômetros ao sudoeste da ilha alemã de Hegeland. Com autoridade, sete tripulantes estavam no Verity, que afundou. Destes, quatro ainda estão desaparecidos. Dois navegantes foram resgatados. Um deles está no hospital do nosso cruzador Hermann Marwet, da estação de Hegeland. Um terceiro tripulante só pode ser resgatado morto. De sete, quatro estão desaparecidos. O Verity, de bandeira britânica, com 91 metros de comprimento, viajava de Bremen, na Alemanha, para Imeran, no Reino Unido. O Polinese, de bandeiras das Bahamas, com 190 metros de comprimento e 29 de largura, viajava entre Hamburgo, também na Alemanha, e La Coruña, na Espanha. Ainda não foram divulgadas as mercadorias que eram transportadas e nem as causas da colisão.